O consumidor sai às compras para aproveitar o aumento do prazo de redução do IPI sobre os automóveis. E as concessionárias organizam feirões e oferecem mais vantagens. Sabadão de sol, família reunida para escolher o carro novo. Ela quer conforto. Ele tem os netos dele, tem a minha filha. A gente gosta de estar saindo com eles. Para ele, o mais importante é o preço. Que você consiga pagar, se apertar, então é isso que é legal. O IPI reduzido, prorrogado por mais três meses, até junho agora, continua animando o consumidor. O modelo com motor 1.0 permanece isento. Para os outros, metade da alíquota. No fim, o preço do carro cai de 5% a 7%. Para Dalton, o desconto no imposto foi decisivo para a compra. No carro que ele escolheu, serão 3 mil reais a menos. Algum equipamento para o veículo que não vem, eu posso fazer a compra com esse dinheiro. O consumidor não tinha certeza se o desconto no IPI iria continuar valendo. Por isso, adiantou a compra. Essa foi a explicação das concessionárias para o melhor resultado da história no mês de março. Quando as vendas saltaram 36% sobre as de fevereiro. Daqui para frente, o resultado não deve ser tão bom, admite a Federação dos Distribuidores. O que deve acirrar ainda mais a concorrência. E nessa disputa, o consumidor ganha mais que o desconto no imposto. Neste feirão, 40 lojas oferecem atrativos extras. Plano sem entrada, em até 60 meses, acessórios grátis, taxas a partir de 0,99, que é o que a gente oferece aqui, entre outras coisas. A montadora já começa com um plano de recompra garantida, onde nós garantimos exatamente o valor em que a pessoa hoje comprar esse carro. Nós garantimos esse valor em nota fiscal daqui a dois anos, quando ela vier para trocar de carro por um carro novo. A oferta de crédito melhorou, tem menos restrições e juros mais baixos que os praticados no fim do ano. Para fechar o negócio, Rogério precisava de boas condições no financiamento. 60 vezes sem entrada. Não fosse assim? Não, não teria outro jeito de estar comprando.